Você sabe o que acontece no seu corpo quando ingere bebida alcoólica? Não? Saiba que o hábito de ingerir bebida alcoólica até pode parecer inofensivo, mas não é. Por isso, resolvi compartilhar os 5 principais efeitos perigosos do álcool no organismo que você não sabia. 1. Sobrecarrega o fígado O álcool, por ser metabolizado diretamente no fígado, causa gordura no fígado, podendo evoluir para a cirrose e até o câncer. 2. Inflama o corpo E além de gerar gordura abdominal, o álcool estimula também o acúmulo de gordura nas artérias, aumentando o risco de infarto do miocárdio. 3. Alterações nos rins e estômago O álcool age sobre o hormônio ADH, aumentando o efeito diurético do álcool, que acaba sobrecarregando os rins e comprometendo o processo de filtragem do órgão. O estômago e o esôfago também são afetados, pois o álcool acaba irritando essas mucosas, podendo desencadear gastrite, esofagite e algumas vezes até diarreia. 4. Traz prejuízos ao coração O álcool chega ao coração através da corrente sanguínea e pode desencadear arritmia cardíaca grave, e por ser tóxico para a musculatura do coração, influencia na estrutura e no funcionamento desse órgão, podendo evoluir para insuficiência cardíaca. 5. Baixa imunidade E nos dias de hoje, quem não quer ter uma boa imunidade, não é mesmo? Pois saiba que o álcool deprime o sistema imune, deixando você muito mais suscetível às infecções. E mesmo que hoje você ainda não tenha sintomas, não deve ignorar esses efeitos tão prejudiciais do álcool no corpo, pois órgãos nobres são afetados, podendo trazer consequências irreversíveis. 6. Lei abode.